E a revista Veja botou na capa a tal da cultura woke, a cultura woke que é muito falada pelos defensores aí, a galera mais à direita da cultura pop, a galera que acredita que você não pode pegar o meu super-herói, homem hétero branco e transformar o Thor na Thor, porque você está estragando os meus brinquedos da infância. E olha, eu vou falar isso com uma certa propriedade, porque eu sou a favor da inclusão de minorias e eu odiei o filme da Barbie. Eu assisti nesse final de semana e achei uma bela porcaria do filme da Barbie, mas vamos falar da cultura woke que apareceu na capa da revista Veja. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo a respeito disso, falando dos principais problemas dessa matéria. Eu li a reportagem, eu não fiquei só na capa da revista como está sendo mostrado aqui. E eu vou apontar pra você alguns clichês de matérias como essas, feitas em revistas semanais. Só se você deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, gente. Eu quero fazer mais vídeos de qualidade aqui com vocês, pra gente dialogar, pra gente conversar. A cultura woke tem uma conexão direta com o universo dos videogames. Nós tivemos Spider-Man Miles Morales. Nós temos cada vez mais jogos com protagonismo feminino. E a gente precisa justamente falar desse elefante branco na sala, que é a tal da cultura woke, a merda da cultura woke. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. É um assunto que relaciona justamente games, política, cultura pop, quadrinhos, filmes, muita coisa que vocês assistem. Primeiro, gente, vamos fazer uma análise aqui sobre essa capa da Veja. Vamos olhar direitinho a capa da Veja. Esse é um post do João Pedro Mota, lá no Twitter. Primeira coisa, ele que é publicitário, ele aponta muito bem dentro dessa capa. Vamos entender aqui direitinho. A capa foi feita naqueles aplicativos de inteligência artificial, tipo Midjourney. Contem os dedos da mão do rapaz que está na capa. Sim, queridos, são seis dedos. É ridículo. São seis dedos. O cara da arte da Editora Abril, ou o que restou da Editora Abril, porque a Editora Abril basicamente faliu. O cara botou uma mão com seis dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dedos. Ele não editou a foto. Ele não se atentou a isso. Isso passou reto. Isso é o resultado de um jornalismo porco, de um jornalismo precarizado, que não tem preocupação com o texto e ainda menos com a própria arte. É ridícula essa capa. E aí tem uma outra coisa interessante. Revistas semanais, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu não sou só jornalista de games. A gente teve uma semana de investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, de cenário político. Vamos supor, a Veja adora criticar o Lula, que teria quatro milhões de assuntos mais importantes do que falar sobre o exagero da patrulha. E aí a gente vai para a chamada da revista, que é bastante interessante. Em nome do louvável propósito de banir o preconceito da sociedade, porque a Veja tem essa, tá gente? Apesar da Veja ser uma revista de direita, a Veja foi uma revista pioneira na questão dos direitos femininos, na questão do direito, aquele procedimento, que eu não posso mencionar o nome aqui porque senão o YouTube me pône, que é aquele procedimento de não ter filhos. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ela foi pioneira em trazer essas bandeiras, mas ao mesmo tempo ela tem que conviver com o leitor conserva-louco dela, que tem mais de 40 anos. E aí ela tem que fazer umas capas aí, desancando esses jovens que enchem o saco aí com essa patrulha. Eles botam em nome do louvável propósito de banir o preconceito da sociedade, a turma que abraça a cartilha do politicamente correto sem limites, o woke, que do inglês vem essa expressão, que é como se fosse desperto, acordado, acaba por reproduzir a intolerância que ele diz combater. Sim, o foco da Veja numa semana que, sei lá, o Bolsonaro vai preso, é falar sobre a cultura woke, gente. É falar sobre a questão da cultura pop. É falar sobre o exagero da patrulha. Por exemplo, cuidado com o que você fala. Vocábulos desdivulgados pelo movimento woke varrem do mapa linguístico termos usuais. Ai de quem não se adaptar. Ele lista lá. Entra, encerrar a gravidez. Sai esse procedimento que eu não posso falar senão o YouTube me pune. E a explicação, evitar o julgamento moral da mulher. Entra, pessoa que menstrua. Sai a mulher. Discernir entre indivíduos que nasceram com o sexo feminino das mulheres trans. Entra o elucidar. Sai o esclarecer. Não associar algo bom ao que é claro ou branco. Ou seja, seria uma expressão racista. Sai o inovador. Entra o seminal. Não ligar a palavra originária de sêmen. Portanto, masculina ao que é inspirador. Pessoa com transtorno de abusos de substâncias. Entra isso. E sai o viciado. Não responsabilizar alguém pelo que é uma doença. Sabe, a Veja não tem mais o que fazer, gente. A Veja não tem mais o que fazer. Porque essa daqui é uma matéria. Vamos ser muito sinceros. A gente vai ter uma série de vídeos aqui no canal. E eu vou fazer esses vídeos mais longos. Conversando um pouco a respeito dessas expressões que surgem. Essa matéria é cataclique de leitor reaça. Vamos ser sinceros e dizer aqui o que é isso. Não está dizendo nenhuma novidade essa matéria. E veja bem. Eu não estou dizendo que é correto a gente ficar patrulhando a forma como as pessoas falam. As pessoas são racistas. As pessoas são preconceituosas. As pessoas cometem deslizes ao falar. Isso não significa incluir as pessoas trans. Isso não significa não incluir as pessoas a gênero. As pessoas assexuadas. As pessoas que têm outras visões da sua própria sexualidade. Os preconceitos estruturais existem na sociedade. Só que a Veja torna uma caricatura as pessoas que militam por um mundo melhor. Movimentos sociais sempre têm abusos, gente. Do mesmo jeito que os movimentos conservadores que a Veja defende também têm abusos. Eu não sei o que informa essa matéria. Eu não sei porque isso vira capa da maior revista semanal do país. Que hoje em dia é uma vergonha a revista Veja. A revista Veja já teve um milhão de assinantes. Um milhão e meio quase. E hoje acho que não passa 100 mil assinantes. Mas ainda bem que os veículos online estão se fortalecendo. E que esse lixo está indo para o buraco. Que é uma merda isso aqui. É uma porcaria essa capa. É um desserviço. É bait. E eu li a matéria, tá gente? Eu estou dizendo para vocês o que está escrito na matéria. Não vou mencionar o nome de repórter. Porque eu não quero que ninguém ataque a repórter nas redes sociais. Não vou fazer nenhum tipo de baixaria aqui. Mas é ridículo. A Veja se comporta como o canal do seu manezinho do YouTube. Nerd. Que está escandalizado porque a pequena sereia agora é uma mulher. Ou escandalizado com o filme da Barbie. Porque eu repito, o filme da Barbie é uma porcaria. O filme da Barbie é uma publicidade da Mattel. Uma publicidade cafona que deturpa inclusive a própria luta feminista. Mas o fato de ser um filme rosa. O fato de tirar sarro da masculinidade dos homens não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. E veja bem. O julgamento que eu faço do filme da Barbie eu faço a respeito do meu gosto. Não é um filme para o meu gosto. Eu acho que tem muita propaganda, muita frase manjada nele. O que não significa que não devam ter mais filmes que exaltem as mulheres. Que não possam ter filmes que exaltem minorias. O que as pessoas precisam entender, as pessoas minimamente esclarecidas, e as pessoas de esquerda. É que a luta do movimento negro, do movimento feminista. Dos LGBTQIA+. Que pode ser rebatizado com outro nome, tanto faz. Mas a luta das minorias. Que são subrepresentadas, que são reprimidas, que são mortas. Elas fazem parte do conflito de classes que nós temos na sociedade. Das menos favorecidos que não tem voz, a uma elite branca, fútil e masculina, e que repete os seus comportamentos. Essa matéria da veja é um desserviço. Aliás, a veja tem essa coisa completamente um pra lá, dois pra cá. Ela dá um passo pra lá, dois pra cá. Solta uma capa com mulheres no mercado de trabalho, e aí solta, ao mesmo tempo, esse lixo. Esse lixo, gente, que a gente tá vendo aqui na capa. É um lixo essa capa. É ridículo essa capa. É um desserviço, gente, essa capa. Não há exagero da patrulha que justifique uma capa da veja. A não ser que, claro, seus editores, reacionários, querem pautar o universo da política e o universo da cultura pop pra traçar as pessoas que são pró-minorias, as pessoas que são pró-inclusão. E eu não sou exatamente representante dessas minorias, porque ainda sou homem, sou visto como branco, apesar do meu pai ser preto. Sou visto como privilegiado também, porque cubro um setor como videogames e me vejo representado em muitos jogos. Mas eles querem marginalizar as minorias com matérias desse tipo. Fiquem atentos, gente. A gente precisa fazer conteúdos mais completos, mais complexos a respeito das minorias. Precisamos contestar matérias que saiam a respeito disso com generalizações idiotas, com generalizações que não acrescentam nada ao debate. Porque é fácil falar que tem exagero da patrulha, isso é óbvio. Isso é óbvio. É só você abrir o Twitter num dia normal. É óbvio que tem gente com discussões fora do tom. É óbvio que existem pessoas que não respeitam diferenças, diferenças ideológicas, inclusive. Mas isso não é matéria pra jornal. Ou então eu vou fazer uma capa, numa suposta revista de esquerda, falando do exagero da patrulha de extrema direita bolsonarista. Que, na verdade, é muito mais matéria do que essa, né, gente? Porque um certo grupo aí, apoiador do ex-presidente, resolveu derrubar o regime, né? Entraram lá na Praça dos Ex-Poderes e destruíram tudo em Brasília. E uma coisa importante de dizer a respeito dessa ideia de falar, e é um pouco a respeito de cultura woke. É perversa essa capa, porque ela sai numa semana em que a gente teve, uma semana que a gente teve essa informação, mas isso tá acontecendo desde o começo do ano. Nós temos 6.500 pessoas demitidas em demissão em massa no mercado de games. Isso afeta estúdios grandes, como a Embracer, em verdadeiras indústrias aí com várias publishers. E isso afetou estúdios índios, como a Zaun. E no caso das demissões da Zaun, pra quem não sabe, a Zaun é o estúdio britânico responsável pelo disco Elysium, um dos jogos mais cultuados no mercado de jogos. As demissões afetaram principalmente mulheres e pessoas que criticaram a condução da sua chefia. No universo em que a gente tem layoffs, no universo em que a gente tem demissão em massa, no universo em que a gente tem essa cultura caótica e que não há nenhuma proteção trabalhista pras minorias. E as mulheres, em especial, elas sofrem de uma maneira terrível, de uma maneira desumana na questão do trabalho. Porque elas não têm estabilidade se elas se tornam mães e elas não têm estabilidade também salarial. O presidente Lula agora estava querendo aprovar leis que equiparam os salários. Mas a realidade do mercado do trabalho, a realidade do grande chefe capitalista, é que quanto menos ele puder pagar pro trabalhador, e a mulher é o tipo de vínculo mais fácil, melhor pro cara. Tá? A ideia dessas pessoas é pagar menos. A ideia dessas pessoas é ter menos diversidade. A ideia dessas pessoas é ter uma fórmula pronta pra vender jogos. Eles não querem pensar na complexidade da sociedade. Eles não querem pensar na complexidade que é. Eles querem pensar que, ah, é um exagero falar sobre essas linguagens das mulheres que a gente vê por aí. É um exagero tratar de todos esses assuntos. É um exagero esse negócio feminista é um saco. Queridos, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ir além do convencional. Infelizmente, as pessoas não vão além do convencional. É ridículo como as coisas acontecem. Nós temos uma sociedade que exclui, nós temos uma sociedade que subrepresenta. E eu acho importante a gente falar a respeito dessas questões porque, infelizmente, essa pauta não tem espaço. Essa pauta não tem a densidade necessária. É muito ruim como as coisas são abordadas. Infelizmente, essa é a mídia que nós temos aqui no Brasil. Ela já cobre mal videogames, ela cobre superficialmente. E quando cobre, quando dá capa pra cultura pop, é fazendo esse tipo de coisa. Ah, tem a patrulha que reproduz aí os discursos totalitários. tem uma patrulha aí que não gosta do homem hétero, cis, porque esse cara, na verdade, é o que paga nossas contas. Porque os caras não querem falar sobre esse cara gostoso e maravilhoso que é o Chewbacca. Nós temos que falar da cultura woke, nós temos que falar da cultura das minorias porque é importante incluir as pessoas nesse jogo, gente. E a inclusão do ponto de vista capitalista, se a pessoa só pensa no dinheiro, ela é algo positivo. Tudo bem que ela fomenta também uma certa guerra cultural que não tem nada a ver com realmente incluir as mulheres na jogada, tá, gente? Aí, se você realmente tá pela inclusão, você não pode pensar só no seu bolso. Você tem que pensar em realmente dar posições de liderança pras mulheres, você tem que pensar realmente numa mudança real do jogo. Mas se você não quer essa mudança real e quer pelo menos posar, empresas como a Disney já estão lançando séries de mulheres. Deixem que isso aconteça. Não é exagero de patrulha. Isso são testes que o mercado vai fazer e o entretenimento tem que fazer isso. Se não, ele vai ser um mercado que quando morrerem essas pessoas que vivem do retro, que vivem do retro gaming, que vivem lá dos animes dos anos 80, que vivem justamente de passado, quando essas pessoas morrerem e não tiverem remakes suficientes, esse mercado morre. Esse mercado vai ser sobreposto por outro. A gente precisa renovar o que a gente está fazendo. É por isso que aqui no Drops de Jogos a gente vai abordar com seriedade esses assuntos. Nós vamos criticar quando tiver que ser criticado. Nós vamos abordar de uma maneira mais incisiva quando merecesse abordar de uma maneira incisiva e não dessa maneira superficial e não dessa maneira horrorosa que a imprensa tradicional fala sobre esses assuntos. Queridos e queridas, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o fim. Eu vou adotar esse formato um pouco mais longo de vídeos e amanhã eu vou soltar um vídeo especial para vocês entenderem o que eu quero com esse novo formato, o que eu quero com o canal. Eu espero que vocês gostem das reflexões que a gente está trazendo aqui. Eu espero que vocês gostem dos assuntos que a gente traz aqui. Não é um formato live, não é um formato também ultra editado. Eu estou tentando entender aí como é que eu vou encontrar um pouco a linguagem. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você assistiu até o final do vídeo, escreve aí. Eu cheguei até o final e diz o que você achou. Você achou a minha opinião uma porcaria? Quero que você me xingue nos comentários. Eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é a gente ter uma conversa, um diálogo e para vocês conhecerem muito bem o trabalho. Não esqueça, meus queridos e minhas queridas, que o Drops de Jogos ele tem uma campanha de financiamento coletivo lá no site padrim.com.br barra Drops de Jogos. Você pode contribuir no boleto bancário, você pode contribuir de diversas formas. Nós temos um vídeo e várias explicações com as premiações. Aqui no canal do YouTube, se você pagar R$ 5,00 de contribuição, a gente tem um curso de criação de conteúdo em que eu vou falar um pouco dos problemas na criação de conteúdo que eu tive, as vitórias que eu tive na criação de conteúdo e como eu estou desenvolvendo cada vez mais o canal. É a minha forma de ensinar vocês através dos meus erros, através dos meus acertos para vocês entenderem um pouco como funciona. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00, você pode contribuir em quantias maiores para sustentar o canal e eu vou fazer também um vídeo a respeito disso para você ficar por dentro de tudo. Tem vários cortes, tem muitos vídeos nesse canal, mas a gente vai fazer agora vídeos mais longos, vídeos mais densos, vídeos em que eu converso um pouco mais com a câmera, em que eu converso mais diretamente com vocês, em que eu não fico necessariamente ao vivo só jogando um game. Lembrando que a nossa programação fixa inclui o programa Drops Debate de segunda-feira às quatro da tarde, News Games de terça às nove e meia da noite e o Cultura dos Videogames na sexta-feira a partir das dez da manhã. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês, não precisa concordar comigo, só assiste o vídeo até o final, só pensa um pouquinho no que eu estou refletindo aqui e fiquem atentos aí pois novos conteúdos serão entregues para vocês, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus, cuidem de todas as pessoas que vocês têm, que vocês estimam. Isso é muito importante para a gente manter uma comunidade unida. A gente vai falar de videogames, a gente vai falar de cultura pop, a gente vai falar de comportamento e sim, a gente vai falar de política também porque é muito importante, mas não aquela política que você conhece, uma política mais legal, uma política que tem conexão diretamente no mercado de videogames, meus queridos, minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar para vocês, até mais, tchau, tchau, se cuidem meus queridos, até mais, tchau, tchau.